Doutora Andréa Frias, promotora de justiça, está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai discutir um assunto bem importante, um passo importante que aconteceu aí, referente às medidas protetivas de mulheres vítimas de algum tipo de agressão, que é a proibição aí do uso de imagem dessas vítimas em redes sociais. Doutora, na prática, o que significa e por que a gente está usando esse termo, inclusive, que é um passo muito importante? Por que isso muda? São dois aspectos bastante importantes. Primeiro, a gente já tem no tribunal, que a decisão foi cancelada pelo tribunal, de que medida protetiva não é só aquelas que a Lei Maria da Penha elenca. Aquilo é só um exemplo. Eu posso ter outras que cada caso me indique, desde que mostre a necessidade da urgência, e isso a gente já vinha definindo há algum tempo e agora foi sedimentado. Mas o segundo e o principal ponto disso é que nós temos percebido, e as medidas protetivas mais aplicadas são aquelas que o agressor não pode chegar perto da vítima e também não pode manter contato com ela. Aí, alguns agressores querendo burlar essa medida protetiva, estavam usando da rede social e fazendo postagens ofensivas, menosprezando. Óbvio que isso já era um crime contra a honra, mas ali na medida protetiva, eles alegavam, não, não estou descumprindo a protetiva, porque eu não estou mantendo contato com ela, estou fazendo uma postagem. E nós entendemos, desde a primeira vez que veio esse tipo de notícia, que não, que isso poderia sim ser tratado como uma restrição cabível a uma medida protetiva autônoma. Por quê? Porque ele estava achando um jeito de não falar diretamente para ela, mas de atingi-la. Porque, óbvio, essas postagens, os amigos são comuns, é um ex-casal, que tem amigos em comum, chegava ao conhecimento da vítima. Então, nós pedimos, nesse caso, que fosse, então, uma medida extra, que não está prevista na lei, mas que ela tenha a mesma finalidade. Por quê? Porque ela entrar com uma ação de indenização, pelo dano moral, ou entrar com o inquérito do crime contra a honra, demoraria muito. A gente tem muita dificuldade de tirar essas postagens do ar, e de vir a indenização. E com a protetiva, impôs uma nova proibição para ele. Não, você não é só falar com ela, você também não pode se referir à pessoa dela nas redes sociais, né? Isso foi acatado aqui na primeira instância, houve o recurso e o tribunal, né? Hoje eu tomei ciência do acordo, o tribunal acatou, sim, que é possível aplicar esse tipo de medida protetiva. É um passo muito, muito importante. Por exemplo, nós temos, falando de medidas protetivas, ativas, só na cidade de Cascavel, 2.453, para ser exato. Exato, no dia de hoje. Cirúrgico, nesse momento, então, medidas protetivas somente em Cascavel. É, sim, um número absurdo. E a gente já discutiu em outras vezes, já conversamos aqui na doutora, sobre o importante papel da polícia, da sociedade, do Ministério Público, da Justiça, da promotoria, em punir os agressores, em identificar, mas, principalmente, em proteger essas mulheres. Tanto que o nome já diz, é medida protetiva. Punir é importante, antes disso, a gente precisa dar proteção para essas mulheres. Essa mudança, então, ela vem justamente nesse sentido, como a senhora comentava, né? Justo, da urgência, né? Por quê? Porque o dano emocional, por mais que venha uma indenização depois, muitas vezes ele é irreparável. Então, a difamação pública dessa pessoa ainda, só pelos simples fatos, ela não... Então, assim, a principal mensagem que a gente tem sempre que dizer, não é não. Quando um casal resolve romper, quando a mulher, né, tem que se aceitar e partir para outra. Então, nós vemos que é uma perseguição mesmo, uma não aceitação. E aí, como veio a restrição, vinha a restrição dele manter contato com ela, ele se valia desse subterfúgio e a difamando. Então, é muito importante que as pessoas que saibam, né, que uma amiga, uma familiar, alguém que, né, teve aí um relacionamento rompido e que está havendo esse conflito, e a pessoa esteja usando das redes sociais, que comunique à vítima, que fale para ela, ó, isso está acontecendo, né? Para que, então, ela valie e ir acionando a delegacia da mulher, a promotoria. Nós, agora, com esse precedente, né, que é bastante importante, temos bastante segurança para aplicarmos em outros casos que forem necessários. Esse precedente, agora, em Cascavel, a gente fala de um precedente que pode ser utilizado em nível Brasil todo. No país todo, justamente. Ela é bem inovadora, essa decisão, nesse sentido, né, de se acolher outras, né, e, assim, até para... Eu tive um outro caso também, que acabou não indo até o tribunal, e também foi a medida protetiva tradicional, ela não salvaguardava, porque o sujeito alegava que tinha vídeos íntimos na constância do relacionamento, duas pessoas maiores, e ameaçava, né, eu vou divulgar, eu vou divulgar, e eu pedi, justamente, uma protetiva, proibindo ele de fazer qualquer postagem de foto, que ela não autorizasse. Então, isso, vamos supor, né, não adianta a gente tentar, muitas vezes, né, procurar consertar o estrago. É uma medida efetiva para evitar um estrago, né, e que tenha essa conscientização cada vez mais que a internet não é terra de ninguém. Nós estamos de olho e estamos aplicando o que a lei determina. Exatamente isso. Recado dado, doutora Andréia Frias, promotora de justiça, participando aqui com a gente. Doutora, mais uma vez, obrigado. Sempre salutar, sempre importante essa discussão. Eu que agradeço. E aí